Olá pessoal, tudo bem? Hernani Júnior aqui. E olha só, assim como você leu no título, vamos falar sobre cordas para contrabaixo, principalmente o fretless, né? Corda lisa e a corda comum, aquela corda normal que você encontra em qualquer contrabaixo. E vai funcionar da seguinte forma, eu vou soltar para vocês agora um comparativo sonoro e visual, lógico, que vocês vão ver eu tocando, com a corda lisa e a corda comum. E vai estar mostrando qual hora é cada uma. E é o seguinte, eu liguei meu baixo, vou até pegar ele aqui, eu liguei direto aqui na minha placa de áudio e eu só fiz o mesmo esqueminha que eu fiz no vídeo lá, que eu falo para vocês, que eu mostro como é que eu regulo, né? O captador da ponte está aberto, o tone está aberto e o captador do braço está fechado, tá? Nos dois casos é a mesma coisa, então está dessa maneira dos dois. E ligado direto na placa, nenhuma simulação de amplificador, nem nada. Direto na placa é isso que vocês vão ouvir. E aí depois eu volto aqui e passo para vocês os prós e contras das duas cordas. Confere aí. Tchau. 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 Vamos lá, vamos começar pelo ponto tocabilidade. Tocabilidade, para mim, é o seguinte, o braço, o frete, eles, ele não tem traste, Então, pra mim a corda lisa Ganha disparado Pra mim foi muito melhor Você tem mais Contato com A escala Logicamente por ela ser lisa Ela desliza com muito mais facilidade E é o ponto X Assim, no baixo préteras Até no vídeo que eu fiz Sobre como tocar contra baixo préteras O link tá na descrição Eu falo pra você usar bastante Esse recurso do slide Quando a nota é aqui Você puxa ela daqui E assim por diante Então, a corda lisa É muito melhor Pra isso A corda normal Ela já te prende um pouco o dedo E não deixa você fazer esse slide Com tanta facilidade E o som sai diferente também Agora vamos pra outro ponto aqui É o seguinte, eu vou até mostrar pra vocês A diferença das cordas Pra eu entrar no ponto seguinte Qual corda é melhor Pra esse tipo de escala A corda tem contato direto com a escala Então, qual corda é melhor? Essa corda aqui Ou a corda comum? Eu vou mostrar pra vocês A corda comum Vou até tirar uma corda Que tá num rolo aqui ainda A corda que eu tirei Ó, essa aqui Essa é a corda comum Ó, vou deixar bem pertinho Pra vocês verem mesmo Ó A corda comum Vocês estão vendo aí Que ela tem umas voltinhas Estão vendo? A corda tem umas voltinhas E essas voltinhas Você pode até pegar no seu contrabaixo comum aí Você consegue sentir muito bem Essas voltas da corda E essas voltas aqui Ela entra em contato direto Com a escala E o que que isso vai fazer? Vai fazer com que a escala Com o tempo Não vai ser de um dia pro outro Uma semana pra outra Mas com o tempo Ela vai ficando marcada Vai ficando marcada E vai fazendo esses buraquinhos E aí vai marcando, marcando E vai danificar a sua escala E isso não é bom, né? É bom você ter um baixo fretless Com a escala lisinha A escala perfeita, né? E eu vou mostrar pra vocês A corda lisa Qual a corda lisa? A corda lisa É totalmente lisa Lisa, lisa mesmo E é como se fosse A nota É como se a corda Ela fosse envolta De um plástico Sabe? A sensação é bem diferente mesmo De você tocar a corda lisa Da corda comum Pra não estragar a escala A indicação também É usar a corda lisa Agora vamos para o principal ponto Que é a sonoridade O que eu percebi? Eu percebi que Pra tirar o famoso roncado Aquela nota bem anasalada Bem cantada A corda lisa é mais difícil É mais difícil A corda comum Vem com muita mais facilidade E eu entendi o porquê Porque a corda lisa Ela tem um ataque Praticamente nulo Não tem ataque Você não sente aquele Agudinho, sabe? Aquele agudinho do ataque Do som E a corda já comum Ela já tem esse ataque Naturalmente Então É só você posicionar A mão da maneira certa Equalizar direitinho Que vem Aquele som roncado Com muita facilidade Já A corda A corda lisa Não A corda lisa Você precisa equalizar bem E precisa Tocar da maneira correta Mas isso não é um ponto positivo Pra corda comum Muito pelo contrário Pode ser um ponto Até negativo Porque não é Não é bom Pelo menos É um gosto meu, tá? E é um Toda vez que eu ouço Baixo frete Eles é dessa maneira Não é bom Todas as notas Serem totalmente Roncadas O tempo inteiro A maioria das notas Que são roncadas São as Mais agudas, né? As notas Mais altas Mais agudas, né? Então Eu percebo que Com a corda normal Você não tem Tanto controle Do roncado Então qualquer nota Que você fizer Se fizer um Fá aqui Já sai muito roncado Um Sol Já sai bem roncado E na corda lisa Não A corda lisa Você tem um controle maior Se você For fazer um Sol aqui Ela não sai tão roncado Quanto sai Na corda comum Agora Se você fizer um Dó aqui Já sai bem mais E assim por diante Um Ré aqui embaixo Na corda Sol Já sai um roncado Já bem legal E a diferença De um som De um som De uma pro outro É que O som Dessa corda lisa Ela é mais fechada Ela é bem fechada Como eu falei Não tem ataque É praticamente Zero ataque E a corda comum Ela já vem com ataque Ela já tem um ataque Já nela E é o seguinte Outra coisa que eu percebi É que O corpo Das notas Da corda lisa São Muito maiores Todas as notas Tem corpo Todas as notas Seja As notas Mais graves Que ela já Tem um corpo E as notas Mais agudas Aqui tem um corpo Sabe Não é aquela nota Vazia Sem peso Todas tem corpo E já diferente Da corda comum Ela não tem Tanto corpo Outra coisa Que eu percebi Também É a facilidade De você tirar O som Mais roncado Nas notas Muito mais agudas Na corda Comum Eu tinha dificuldade De tirar o roncado Quando eu chegava Nessas casas Aqui Eu tinha dificuldade De tirar Aquele som Mais roncado Anasalado E com a corda lisa Não Eu já senti Mais facilidade Uma diferença Que eu senti Também Sonoridade Da corda lisa Para a corda comum É que na corda lisa O sustém É muito pouco É bem pouquinho mesmo Então se você Dá uma nota Ela morre Muito rápido Já na corda comum O sustém É muito maior Você dá a nota E ela Continua Seguindo ali Eu imagino Que seja Porque essa corda Aqui Ela é envolta Desse negócio Que parece um plástico Eu não sei Qual material que é Então ela acaba Matando um pouco A nota Tem gente Que não gosta Da corda lisa Eu ouvi falar Eu vi Em fóruns Comentaram No meu Instagram No meu Facebook Que se você Usar a corda lisa Você não tem Corpo de nota A nota sai magra Não sei o que Isso eu não senti Eu senti o contrário Eu senti Que as cordas Que as notas Tem corpo A maior parte De pontos Assim Me faz Me faz Crer Que usar A corda lisa É bem melhor Para um baixo Freteless Do que Uma corda Comum Essas cordas Aqui até O meu amigo Eliel Ele me Deu O Eliel Inclusive Ele está aqui No canal Tem um vídeo Que eu mostro A transformação Desse baixo Inclusive Bom pessoal É isso aí Deixa nos comentários Se você usa Baixo Freteless Usa corda lisa Não usa corda lisa Qual que é a sua experiência Com o tipo de corda Com baixo Freteless Deixa nos comentários Alguma coisa Que você quer saber Vídeos novos O que eu posso Produzir aqui Para vocês Estou produzindo Bastante Muito obrigado Para vocês Que estão fechando Comigo O canal Sempre crescendo E Também Se inscreve No canal Se você não é inscrito Já deixa aquela Curtida legal Aqui no vídeo E compartilha Para todos Os seus amigos Beleza pessoal Um abraço Até a próxima E falou